E aí Androners, beleza? Pedro Amino na área. Hoje eu vou te mostrar esse braço articular aqui que chegou pra mim da Banggood. Vou te mostrar tanto o uso pessoal que eu vou fazer pra ele, quanto o uso profissional aqui pro canal também. E eu também vou fazer um teste de resistência pra ver quanto que esse braço aqui ele aguenta de peso. Por que que eu vou fazer esse teste? Porque o que que ele tem de diferente? Essa base dele aqui ó, ela gruda. Ela gruda na parede, no chão, no azulejo, aonde você quiser quase né. Ela gruda, então isso traz uma resistência pro braço. Você pode colocar ele na parede e fixar ele assim. Eu vou te mostrar aonde que eu vou fixar ele e os testes de resistência pra ver quanto peso ele vai aguentar e por quanto tempo. Então se você quer saber tudo sobre esse braço articulado aqui com essa base que gruda, vem comigo. Primeira coisa que você precisa saber sobre esse braço articulado é que ele é feito em metal. Essa parte toda aqui é construída em metal. E essas partes, tanto essa parte aqui de cima, inclusive esse detalhe aqui, quanto a base são de plástico. Essa parte aqui debaixo da base, ela tem uma cola, ela gruda, ela por si só já gruda. Acredito que essa ideia é pra que ela fique mais fixa ainda. E também tem essa pressão aqui que quando você aperta aí que ele gruda mesmo né. Na superfície que você colocar ele. Essa base daqui, ela gira em 360, olha só que legal. Ela também tem essas garrinhas aqui que é pra você fazer esse efeito de abrir. E ele também gira para os lados tá. Então além de você tá com a base fixa aqui. Você poder girar ela para os lados, você ainda pode girar pra cima e pra baixo. E 360. É muito legal, foi muito bem feito. A empresa que fez isso daqui, acho que ela realmente estava pensando em ajudar as pessoas em resolver alguns problemas né. Uma coisa que eu não achei tão interessante é que essa abertura aqui é de 4 polegadas. Ou seja, você não vai conseguir pôr um smartphone em pé, por exemplo, aqui né. No caso esse aqui é um buraquinho pra câmera, pra quem tem câmera no meio. Se a sua câmera não é no meio, você vai ter que adaptar o smartphone, que é o meu caso, o caso do Zenfone 4, caso eu queira gravar. Ou eu só viro e deixo a câmera traseira pra cá né. Enfim, a abertura dele vai até 10 polegadas. Então você pode pôr um tablet sim. De 4 a 10 polegadas. Agora eu vou passar pro teste de resistência. Eu vou fixar ele em 3 superfícies. Na madeira, que é aqui na bancada. Vou fixar ele na parede, que é essa parede aqui também. E também vou fixar ele no azulejo ou piso, tanto faz né. Azulejo e piso aí vai dar na mesa, desde que ele seja liso. Então, bora lá. Beleza, qual que é a minha ideia aqui? Eu tenho aqui 3 garrafinhas de água, cada uma com peso tá. Então, essa aqui tem 500 gramas, 506, mas é por causa que eu coloquei esse ganchinho aqui, mas é 500 gramas tá. Essa daqui tem 400 gramas. E essa daqui tem 300. Então eu vou colocar o braço articulado e vou esticar ele e vou pôr essas garrafas conforme ele vá aguentando. Juntando aqui, nós temos 1,2 kg. Se ele aguentar esse 1,2 kg, eu não vou colocar mais peso nele pra não quebrar. Mas 1,2 kg é mais do que o suficiente pra você pôr um tablet ou um celular, enfim. Pra você ter uma ideia de quanto que ele vai aguentar. Então, beleza. Eu vou começar tirando esse plástico aqui. Eu recomendo você sempre, caso você guarde, você guarde com plástico, porque senão vai encher de poeira a superfície, tá. Então eu vou fixar ela aqui, nessa superfície aqui. Vamos lá. Ó, coloquei agora, eu vou apertar o gancho. Apertei o ganchinho. E vou colocar ela em 90 graus. Opa, pera aí que tá doido aqui o negócio. Beleza, 90 graus, olha só. E agora eu vou colocar a garrafa de água. Vamos começar pela de 500. Eu vou pôr bem nessa base aqui, ó. Pra ficar bem certinho, tá. Nessa parte aqui, ele tem um gancho. Ele tem uma travinha. Que é pra você travar bem, pra que não venha descer conforme você coloque peso, tá. Então eu vou travar ela legal. Ela é de plástico. Então eu sugiro que você tome cuidado, pra não quebrar. Então beleza, ó. 500 gramas, aceitou. Tranquilo. Vou colocar mais 400, 900 gramas. E mais 300 gramas. Vamos ver se ele vai aguentar. Ih. Olha só. Aguentou. Não tá pegando no chão. Não tá pegando. Agora pegou porque ele abaixou aqui, ó. Eu vou subir. Eu vou apertar mais novamente. Porque ele não vem abaixar ali. Mas a base em si tá totalmente estável. E aqui também, ó. Já estabilizei o braço. E não tá mais nem pegando no chão. Olha só. Então, 1,2 kg com o braço a 90 graus. Agora eu vou esticar ele pra ver se ele também vai aguentar. Beleza? Olha só. Estiquei o braço. Tá bem esticado. Vou apertar ele aqui. Tanto nessa base, tanto nessa base, tanto essa base daqui, quanto essa base, tanto essa articulação, quanto essa articulação, estão bem firmes. Só o que eu achei um probleminha aqui é que essa parte aqui ela não fixa, ó. Ela fica sempre imóvel, tá? Beleza? Então agora vamos lá. Vamos começar com 500 gramas. Acho que aqui não vai dar altura. Se não der altura eu mexo um pouco a base, tá? 500 gramas. Tá conseguindo pegar legal. 500 gramas. Tá bacana. Vamos pra 400. Vou tentar colocar desse lado de cá. 400 gramas. Olha só. Nem se mexeu, hein? Então já deu 900 gramas aí. Você vê que o negócio é forte. Vamos tentar colocar mais essas 300 gramas aqui sem quebrar nada. Vou tentar colocar nessa daqui. Vamos ver. Soltou. Peraí. Vamos lá. Tá pegando? Ó. Não tá pegando na mesa. Dá pra ver ali. Olha o detalhe. Ó. Vamos tentar passar. Não pega na mesa. Legal. Então com ele totalmente esticado também. Aguentou 1,2 kg. Legal. Bom, galera. Esse foi o teste na madeira. Agora eu vou passar pra parede. Eu vou fixar ele aqui nessa parede pra ver se ele vai aguentar também. Beleza. Fixei ele aqui, ó. Na parede. Só tá fixado na parede. Só o que não é legal dessa parte aqui é que como ela não tem... Como ela não fica presa, então ela vai tá sempre caindo. Então eu acho que pra usar na parede, você vai ter que sempre usar com ele esticado. Esticado com essa parte pra baixo. Aí você vira o aparelho. Então você pode usar assim, né? Você vai ter sempre que usar nessa horizontal aqui, ó. O braço. Beleza? Afastei aqui um pouquinho pra você poder enxergar. E eu também, né? Então eu vou prender aqui, ó. Essa parte. Vou apertar. Vou apertar essa parte aqui também. Vamos lá. Vamos começar pelas 500 gramas. Que é essa garrafinha aqui. E... Pá. Tranquilo. 500 gramas, tá? Ok. Vamos lá. 400 gramas agora. Nossa, aqui é 300. Espera aí. 400 gramas aqui. Ó. Abaixou. Chegou a encostar. Mas abaixou foi o braço, tá? Não foi a base. A base ainda tá firme. Vamos apertar mais o braço aqui. Olha só. 900 gramas. Aguentando. Vamos colocar mais 300, então, pra gente ver se ele vai suportar. Eu acredito que sim. Suportou até agora. É, ele abaixou novamente, mas foi por causa do braço. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar o braço. Que aí ele não vai ter como entortar mais. Quer ver? Ó, eu vou virar o braço. Vai ficar assim, ó. 500. 400. E 300. 1,2 kg com o braço articulado totalmente esticado também. Muito legal. Lembrando que ele tá preso na parede, tá? Tá preso na parede só. Não tem mais nada segurando ele. Então, agora vamos pro teste no piso. É pra ter o mesmo efeito que teve na madeira, mas eu vou fazer o teste mesmo assim. Beleza? Olha só. Vou fazer o teste do 90 graus novamente. Mas é pra ele aguentar tranquilo. Tranquilo, tá? Sem muito estresse. Vou até colocar nessa base aqui, ó. 500. 300 eu já coloquei. E aqui eu vou colocar o 400. Então, 1,2 kg. É pra ele aguentar tranquilo, igual ele aguentou na madeira, tá? Então eu já vou até erguer ele aqui, ó. Não tem muito segredo. Olha só. Ele aguentou 1,2 kg tranquilo. Beleza, galera. Esse foi o braço articulado com a base fixadora. Se você curtiu o vídeo, já sabe, né? Joinha. Se não é inscrito no canal, ainda se inscreve. Porque eu tô sempre trazendo coisas da China. Novidades sobre Android, tecnologia, gameplays e muito mais. Se você quer comprar esse braço articulado ou qualquer outro produto da Banggood, acessa o nosso link que tá na descrição, que você vai tá dando uma contribuição aqui pro canal. Uma pequena comissão. E incentivando eles a mandarem mais produtos pra gente. Eu sou Pedro Emindo. Esse é o canal do Eu Sou Android, do site EuSouAndroid.com. Um abraço.